Foi lançado na manhã de domingo, 6 de dezembro, o Campus 4 da FAI e o projeto ProEduc em Adamantina. O evento contou com a participação de autoridades, funcionários da faculdade, professores e do diretor-geral Márcio Cardin e vice Wendel Kleber Soares, além do deputado estadual Mauro Bragato. Durante o lançamento do campus, foi realizado um festival esportivo envolvendo os profissionais de várias áreas da instituição de ensino. O diretor Márcio Cardin falou com a nossa reportagem e explicou sobre o projeto que será desenvolvido com a criação do novo campus da faculdade. Nós percebemos uma necessidade perante os cursos de graduação da FAI. Então a FAI, concomitantemente, melhorando a qualidade de ensino dos cursos de graduação, vai atuar também nessa questão social. Porque a ideia é colocar aqui, nesse Campus 4, que agora se tornou o Campus 4 da FAI, em torno de mil crianças. E o objetivo é que essa criança venha aqui, ela pratique duas horas de esporte e duas horas ela vai fazer parte dos projetos acadêmicos que a FAI vai estar instalando aqui. Então, por exemplo, agronomia pretende montar um projeto aqui de horta natural. Então, esses alunos vão ter que duas horas ajudar a plantar, cuidar, molhar, regar dessas verduras, das hortaliças que vão ser produzidas aqui. Em contrapartida, eles também vão colher e levar para a sua casa. Então, assim, ele vai fazer parte do processo como um todo. Então, nós precisamos passar para essas crianças o esporte e também a responsabilidade social. Porque no futuro, essa criança vai estar muito mais preparada para os desafios da vida, inclusive os desafios profissionais.